O Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoleiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, santa que tal, vambuleiro que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, deixa cantar o frutador, Brasil. Brasil, deixa cantar de novo o trovador, para a merenda do cantor, toda a canção do meu amor. Quero ver a salona caminhando, pelos salões arrastando, o seu vestido rentado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoleiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que tal, vambuleiro que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, 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 pra mim, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, corta o rebondo no colgado. Brasil, 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 pra mim, pra mim. Brasil, Brasil, deixa cantar de novo o trovador, para a merenda, luz da lua, toda a canção do meu amor. Senhor, quero ver a salona caminhando, pelos salões arrastando, o seu vestido rentado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Brasil, 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 Brasil Obrigado.